rapaziada acabou agora há pouco aí essa pouca vergonha que foi Palmeiras 0 Cuiabá Palmeiras 0 Cuiabá 2 eu não consigo entender mano eu não consigo entender esse esse time do Palmeiras mano é do céu ao inferno em dois minutos tá ligado faz um jogo que fez contra o São Paulo e depois essa essa palhaçada que hoje tá antes de começar o vídeo só lembrar que a um futebol é uma patrocinadora aqui da TV Alve Verde e que baixando um futebol você vai ter todas as notícias aí do seu time ou de qualquer liga que você queira na palma da sua mão a hora que você quiser beleza um futebol melhor aplicativo de futebol do mundo e você ainda consegue assistir a Bundesliga na faixa série A e série B tá bom primeira e segunda divisão da Bundesliga de graça então você pode clicar nesse QR code que tá aparecendo aqui aliás clicar não escanear o QR code ou clicar no link que vai tá na descrição beleza então baixa aí um futebol e fica por dentro de tudo que o Palmeiras aprontar né tá primeiro ponto vamos lá é Palmeiras entrou com a força máxima né tem um tempo ainda até o jogo contra o Atlético e até falando do jogo contra o Atlético pra você que tá extremamente puto e emocionado nesse momento calma é outro jogo né o pessoal falava que pelos resultados do campeonato brasileiro a gente também não bem seria o São Paulo é da mesma forma como se falava no ano passado que a gente não passaria pelo River não passaria pelo Santos que não ganharia a Copa do Brasil e tudo mais então calma é outro jogo é daqui a muito tempo e é uma competição que o Palmeiras vem jogando bem então eu sei que os indícios não são bons eu sei que o resultado hoje deixa a gente puto deixa a gente com 5 8 9 10 pés atrás em relação ao time mas calma eu acho que uma coisa não tem a ver com a outra tá beleza então respira que vai passar vai passar mas não não dá pra não dá pra não ficar emputecido com o que o Palmeiras fez hoje né então time é força máxima é começa a desatento jogo toma um gol besta ali a bola nas costas do Zé Rafael que não consegue acompanhar o Danilo distante do do Clayson ele teve toda a calma do mundo de dominar escolher o canto que ia bater e tocar ali sem chances pro Everton né então foi a basura prendeu aí com esse gol logo cedo e o Palmeiras tentou ir pra cima né no começo do do jogo ainda de forma desorganizada de forma né atabalhoada mas o time foi colocando a bola no chão foi aumentando o volume de jogo foi criando né um pouco mais ali de de repertório e desperdiçando chances né a gente até teve algumas chances boas de 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 fazer o gol ali de empatar o jogo no primeiro tempo de empatar o jogo no segundo tempo não conseguimos quer dizer até conseguimos naquele lance esse lance aqui do gol do Zé Rafael né que o VAR deu o impedimento ali do é o Dudu né que tá ali no lance se eu não me engano é o pessoal criticando muito essa linha do VAR e tal mas não dá pra falar de arbitragem né não dá pra falar de arbitragem não dá pra colocar a culpa em ninguém se não no próprio elenco se não no próprio time né fica até feio né ficar postando ah olha o juiz olha o VAR olha como estão roubando olha como então vamos parar com isso né que isso é feio contra o Atlético teve sim a expulsão do PK que foi injusta e que atrapalhou o jogo mas agora é até feio falar de arbitragem né então vamos vamos pular esse discurso né não vamos não vamos dar pano pra esse tipo de coisa aí não vamos querer tapar o sol com a peneira porque a partida foi ridícula né então a gente até cria algumas oportunidades que não consegue concluir o Davidson entra no segundo tempo entra o Piqueireza as alterações eu gostei eu achei que as alterações foram boas e a gente seguiu perdendo muito gol o Davidson perdeu 35 milhões de gols e a culpa do Davidson tá lá não é do Davidson não é do Abel não é do Castanheira não é de ninguém nem sua que tá aí do outro lado tá inclusive tem muita gente que vem aqui também olha aí vocês falaram que preferiu o Davidson que não sei o que continuam preferindo só que eu acho que o assunto não é nem esse a gente não tem que ficar aqui um apontando o dedo pra cara do outro e discutindo quem você prefere ser o Davidson ou ser o Borja a verdade é que a gente não tem que preferir nenhum dos dois nenhum dos dois tinham que estar aqui no Palmeiras ainda mais depois da passagem que eles tiveram né então não é pra nenhum tá aqui a gente não tinha que estar discutindo esse assunto a gente tinha que estar discutindo por que que não se contratou um atacante a gente teve oportunidade de pegar o Hulk e não pegou teve oportunidade de pegar o Diego Costa e não pegou né no caso lá na época quando começou a temporada a gente aqui a gente defendeu a diretoria no assunto Borré não valia a pena gastar tudo aquilo no Borré mas no Hulk valia no Diego Costa valia a gente falou isso aqui pode voltar lá que você vai ver só que pro presidente não vale pro presidente a pandemia só acontece aqui pro presidente os investimentos só tão zerados aqui até o Corinthians tá fazendo investimento bom aí no Renato Augusto no Juliano quem sabe Roger Guedes e a gente tá aí parado a pandemia a pandemia só existe pra gente o Atlético Mineiro tá aí também de uma maneira até irresponsável mas não vem ao caso vai estar se reforçando porque sabe que com reforços os títulos vêm e se os títulos vierem a grana vem também é só no Palmeiras que essa fórmula não funciona então a gente vai pegar os candidatos a título da Libertadores Palmeiras Flamengo e Atlético vamos pegar o ataque o ataque do Flamengo com Pedro e Gabigol são dois centroavantes que jogam em qualquer time do Brasil a mesma coisa é o do Atlético com o Hulk e Diego Costa e os nossos Daverson Luiz Adriano e Rony improvisado então é isso cara a culpa do Daverson ter entrado não é do treinador não é do não é minha não é sua não é de ninguém é da diretoria então a gente se é pra cobrar se é pra apontar o dedo vamos apontar o dedo pra quem realmente merece né que são os caras lá né que é o presidente que né há muito tempo já abdicou do seu cargo se é que 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 vestiu esse cargo em algum dia né então a gente perdeu um milhão de gols com o Daverson a gente perdeu um gol com o Danilo dentro da pequena área e no geral assim né a gente pode resumir esse esse Palmeiras hoje a Dudu talvez a Weverton né que mesmo em lances de impedimento mesmo em lances que o jogo já tava parado ele ainda salvou a gente do jogo em si não tem muito que comentar mesmo o roteiro do CRB é o time que até cria o time que até consegue atacar mas pela baixa qualidade técnica de alguns jogadores não consegue pôr pra dentro então não consigo nem colocar a culpa aí no treinador que hoje foi o Castanheira que dirigiu acho que as trocas dele foram de quem tava vendo o jogo né Palmeiras no primeiro tempo ficou jogando muita bola na área se é pra jogar bola na área não adianta ter o Rony então vamos pôr o centroavante que ganha pelo alto que no nosso caso é o Daverson que entrou teve chance e não fez nenhum time foi isso aí né e o segundo tempo se lançou todo pra cima se atirou todo pro ataque e tava na cara que cedo ou tarde tomaria o segundo gol era muito mais provável tomar o segundo gol do que de repente empatar ou virar e foi o que aconteceu né essa palhaçada aí então de quatro jogos de 12 pontos disputados a gente ganhou um ponto e é isso eu acho que a nível de título brasileiro acaba se o Atlético ganhar contra o Fluminense eu acho que acaba porque aí vai pra oito pontos e eu não consigo pensar o Atlético entrando nessa curva de rio que a gente tá entrando e digo mais eu não consigo pensar que a gente vai entrar numa ascensão muito grande de que não vai mais perder jogos vai ganhar tudo aí vai fazer uma grande sequência de vitórias contar com tropeço do Atlético para tomar essa liderança então a nível de campeonato brasileiro eu acho que começar a pensar realmente em G4 porque vai ficar muito difícil o Flamengo hoje também se eu não me engano joga contra o Ceará não é não é dos mais difíceis aí também deve ganhar tem dois jogos a menos ainda já vai começar a chegar perto da gente porque a gente empacou nessa pontuação aí de 32 pontos quatro jogos um empate três derrotas sendo duas em casa uma contra o Fortaleza contra o Cuiabá com todo respeito ao Cuiabá mas é uma vergonha isso não pode acontecer vamos para as notas aqui para finalizar essa palhaçada até porque o jogo agora é só no fim de semana que vem né ou seja a gente ainda vai ficar remoendo isso aí por muito tempo o Everton nota 7 não teve culpa em nenhum dos gols o que deu para pegar ele pegou Marcos Rocha para mim não estava mal no jogo não viu rapaziada achei que Marcos Rocha subiu para apoiar tirando alguns cruzamentos errados fez algumas jogadas inteligentes fez alguns passos inteligentes eu não eu achei que não não estava mal Marcos Rocha hoje surpreendentemente Gomes e Luan nota 5 Renan nota 5 praticamente não teve função no jogo por isso saiu Danilo e Zé Rafael na verdade eu acho que eu inverti essa nota aí essa nota tá errado eu daria 5 e meio para o Danilo e 5 para o Zé Rafael tá errado essa nota me permitam arrumar aqui ao vivo tá eu confundi na hora de colocar ali no arquivo o Danilo eu achei que ele estava desligado com como foi o time no primeiro tempo o Zé foi entrando aos poucos no jogo acabou saindo mas assim não foi uma grande partida de nenhum dos dois né eu acho que o Danilo ele ele sempre joga muito bem hoje não que ele tenha sido mal mas ele estava abaixo Veiga para mim nota 5 Wesley nota 5 Rony não apareceu no jogo fui acho que até generoso com essa nota 5 para o Rony Dudu para mim o grande nome do jogo nota 8 o cara que correu o cara que sofreu falta o cara que armou o time o cara que tentou finalizar o cara que fez tudo vamos para o banco Davidson nota 0 o jogo pedia um homem de área mas esse homem de área definitivamente não pode ser o Davidson é menino acho que né fez alguns bons cruzamentos pela direita grandes jogadas que o Davidson perdeu vieram dos pés do menino bigode entrou não vi pegar na bola o Scarpa também quero ver se ele vai sair fazendo biquinho hoje se ele vai ficar putinho se ele vai reclamar de alguma coisa e o Piqueires deu deu ele fez o que se esperava dele né deu consistência aí ao time pela esquerda o Palmeiras não vinha jogando pela esquerda o Piqueires apareceu por ali tomou conta ali da posição e o Palmeiras começou a atacar bastante até pelo lado dele ficou um time mais equilibrado e para mim o Castanheira aí nosso querido Castanha enxergou o jogo bem no primeiro tempo fez as trocas que se esperava e o que mais uma vez foi dentro de campo problema né foi dentro de campo que não resolveram a parada mas é isso rapaziada a gente volta talvez hoje à noite ainda para falar dessa palhaçada aí que foi o jogo e na semana fazendo as lives aí esperando o jogo do campeonato brasileiro né ó legal né show demais valeu um abraço a todos estamos juntos bom resto de domingo valeu